Fala aí, vocês estão bem? Seus Paçoca Irritante. Paçoca Irritante? É, a partir de agora eu chamo a vocês de Paçoca Irritante. E eu nem gosto de Paçoca. Bom, mano, primeira coisa que eu vou estar falando aí, por que que eu tô cismada com Paçoca, mano? Cara, o mundo de hoje tá muito violento, tá ligado? Tipo, a pessoa vai lá e compra uma Paçoca, ela junta o dinheiro dela, ela trabalha, escraviza, ela é escravizada, tá ligado? Ela consegue dois contos, aí ela vai lá comprar a Paçoca dela, aí chegando lá ela pede a Paçoca, mano. Aí a mulher chega e, tipo, dá uma Paçoca, só que a mulher toda anorrada, sabe, tá ligado? Aqueles, com aquelas pulseiras do Bob Marley. Aí, mano, depois tem que pegar a Paçoca, passar por vários exames, pra saber se não tem merda lá dentro, tá ligado? Tá ligado? Mas é isso, mano, simplesmente. Bom, por que que eu tô um tempo aí sem postar vídeo, mano? Pelo simples fato que, tipo, pensa em uma pessoa burra, mas uma pessoa burra mesmo. Então. Pois é, mano, sou eu. Eu que sou burro, tá ligado? Por quê? Porque aconteceu um problema com meu PC, mano. Comprei meu PC justamente pra editar meus vídeos, aí eu fiz bossa, não dá. Cara, fiz totalmente merda, mas isso não vem ao caso. Agora eu vou continuar aí, tá editando aí pelo meu celular, mas não vou deixar vocês sem vídeo. Porque vocês são a minha família. Mas aí, bom, o que que eu vou tá falando nesse vídeo? Bom, eu vou tá falando aí as mudanças que ocorrem quando você troca de uma escola particular pra uma pública. O que acontece? Bom, primeira coisa, ocorrem sim mudanças. Vou tá aí citando algumas dessas mudanças que ocorrem. Então, vamos. Bom, mano, primeira coisa que ocorre é que, tipo, muda o jeito de você andar, tá ligado? Escute aí. Mano, na escola pública você anda normal, tá ligado? Uma coisa que muda também, tipo, é a direção da escola, tá ligado? Na escola particular, mano, se eu chegava, a professora falava. Quando dava a prova lá, a professora falava, quem falar um pio vai descer, mano. Porque eu falava um pio mesmo, tipo, pio. Cara, ele nem se falava que chamava a família inteira, mas chamava a família inteira mesmo, mano. Chegava lá, mano, tava sua família inteira, tava até seu passarinho, tava até seu periquito. Aí seu periquito tá lá olhando pra você. Pio, né? É, mano, é foda. Na escola particular, a minha mãe chama. Agora já é pública, mano. Você pode pegar uma bomba, tá ligado? Jogar lá na sala, o professor vai olhar pra você. Não faça mais isso, filho. É, ela é foda. Tipo, a minha mãe, se fosse uma... A minha mãe, mano, se eu pegasse, jogasse uma bombinha na sala e minha mãe descobrisse... Primeiro, minha mãe morre de medo de bombinha, mano. Não tô falando aquelas bombas atômicas, não, mano. Tô falando aquelas bombinhas mesmo. Sabe o que era de São João, tá ligado? Você tá ali? Mãe, minha mãe morre de medo daquilo. Se ela ver um menino brincando com isso na rua, mano, ela dá um... Dá mó voador no saco, mulher que tá aleijada. É, é foda. E, mano, se um dia a diretora ligasse pra minha mãe e falasse que eu tava jogando bomba pra escola, mano, na sala... Ela nem pensaria duas vezes, tá ligado? Eu já desligava, ligava pra polícia e falava... Mano, meu filho entrou pro Estado Islâmico. É, dá um jeito nele. É foda. Minha mãe é assim mesmo. Como eu disse, na escola particular, mano, você pode fazer... Na escola pública, você pode fazer o que quiser, se o senhor não tá nem aí. É foda, mano. Bom, mano, também deu um lado positivo em mudar pra uma escola particular pra uma pública. Bom, a primeira coisa lá, mano, é que, tipo, na escola particular, mano, tudo, nada é de graça. Tipo, tudo tem que pagar, nada eles dão de graça, tá ligado? Nada eles dão de graça, mano, aí é foda. Só que já na pública, tipo, na particular, mano, pode ser tá lá ajoelhado. Seu periquito lá, o periquito lá tá ajoelhando, tipo, me dá uma ração que eu tô morrendo. A professora vai falar, só que o money é foda, mano. Eles só pensam em dinheiro, tá ligado? Agora, na escola pública, mano, na minha escola, pelo menos, não vende nada. Porque é tudo, tipo... Mas também, você olha aí, né, nos... Você que nunca estudou na escola pública, deve pensar que eles dão almoço, então. Bom, na minha escola, eles não dão almoço, não. Eles dão uma rosquinha, tá ligado? Daquelas mais barata, aquela que tem gosto de vento e um copo de Nescau lá, que... Marca que nem conheço, a marca deve ser Dino Hunt, sei lá que merda. Não é tudo isso que você pensa, não. Bom, mano, esqueci de um simples detalhe, tá ligado? Quando eu tava falando lá que os professores de escola pública não ligam, mano, tô com uma exceção do meu professor de ciência, mano. Ele é foda, tá ligado? Cara, se você não fez o que ele pedir, ou, mano, responder ele, cara, ele, tipo, na moral, desce, mano, sua família toda vai tá lá. Aí você desce, tá sua família toda lá e seu periquito dando uma olhada no seu boletim, né? É foda esse periquito. Bom, mano, existe várias outras... Existem várias outras coisas que ocorrem quando você muda de uma escola particular pra uma pública. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tava um tempo aí sem postar, mas é isso, tchau. Se vocês gostaram, né, como agora eu vou chamar vocês de... Paçoca irritante, é isso. Se vocês gostaram, deixa o seu like, mano. Até a próxima, valeu, fui, tchau. Só lembrando aí, mano, tem uma amiga aí, cara, que tá criando um canal aí, não tem vídeo, mas vai postar um aí, mano. Nome é Isatube, vai tá aí na descrição do vídeo. O canal dela, tá? Se inscreva lá, mano. Também tem o Iseref, meu amigão. O canal dele vai tá tudo aí na descrição. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Até a próxima, valeu. Fui.